E aí, pessoal, beleza? RimaSulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo cara, em rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD. Então, bora lá reagir às batalhas do Jailuk. Sabe, né, mano, que eu vou encaixando, sabe, tchau, agora perante o tom. Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar. Barba descolorida, esse daqui é o foguinho, o trap star. Ô, tá ligado? Verso que agora eu não sou insensato. Esse é o foguinho, meu mano, que é viagem, pega na cobre e também no largato. Ei, sabe, né, mano, fazendo freestyle eu não desmereci. Cê pega na cobre e também no largato, agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano, tá ligado, eu fazendo freestyle, verso que agora é inovador. Você tem bigode descolorido, enquanto nós é a favela bigode de cobrador. Mata ele, Jailuk! Jogando pro alto, todo mundo, vamo lá! Sempre de manhã. Manda vibe. Vai! Mano, você falou de salada? Nego, você é o fila da puta. Mano, sabe como é que eu te ganho com a minha palavra? Vem da salada de fruta. Pega, você não sabe nada. Uh, você vai morrendo quase. Uh, não é foguinho, tô cuspindo fogo, eu sou um sary sart. Pega agora, mano, essa bala. Quero ver se você consegue isso. Cê não consegue, J.A. que te mata, porque J.A. não brinca no compromisso. Você falou que é cobrado e largato? Mano, pra mim você é só moleque. Cara, eu sou cobrado e largato. Você não tem flow, então larga do drive. Cara, ô! Se eu te quebrei o menor, ué, onde você vai só? Uh, você me chama de Thanos. Bum, eu te reduzi a pó. Ué, pega a levada. Quero ver se isso aqui você tem. Você não tem. Eu te matei. Bem, 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 bem. Eita, mano. Uh, vai, vai. Aí, mano, ó. Aí, aí. Mano, mano, o que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu. Você falou de Shaku. Sabe de Trap, J.A. é Tupac, Shaku. Pega, mas você não entende nada. Uh, agora você tá bom. É poderoso, castiga. Você é bom. Mais ou mais ou mais ou mais ou menos. Mais ou mais ou menos. Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou rimando perante o sereno. Você falou de Pikachu, meu mano. Você tá ligado, meu mano? Fazendo freestyle. Você sabe, nessa vida eu sou a liquitude. Você não tá pegando. Não tô pegando. Tá ligado que eu já tô no quase. Não tô pegando. Infelizmente, acho que você também não pegou a bootline. Como na cara? Mano, não sabe. Ué, mano, você sabe que aqui você não viu? Cala sua boca, mano. Agora eu tô invocando o Cristo. Mano, agora eu vou falar pra tu. Tá aqui, é a punchline. Hum, enfia no seu cu. É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano. Porque eu sou um punchman. Oh, enfia no seu cu. Nessa que você perdeu. Joga pra cá, Jayá tá pulando. Eu não gosto disso, enfia no seu. Carro, eu tô quebrado, meu mano. Agora eu vou viajar. Pode, pô. Já que tá te quebrando nesse freestyle. Você toma essa corte. Pena vai me lingerir, meu mano. Tá ligado que agora você que não tá no free? Uh, você quer falar de rapidez, mas você sabe que cê se fode. Eu tô cortando o Sonic. Mano, cê não sabe como é que eu pego nesse bagulho. Agora que eu tô te matando no free. Hey, pum, pum, rapidez. Posta aí por cima, relampando o McQueen. Uh, você tá levada, mano. Ebolando, só que eu acabo contigo. Uh, você tenta, só que cê não consegue. Porque cê não tem compromisso. Uh, mano, cê tenta comigo. Só que sabe que é que você não caminha. J-A-L-L, relampando o McQueen. Você se fuga, eu cê tá de fusquinha. Pena, só que cê não consegue. Mano, tá entendendo como é que cê não erra? Uh, você vai perder pra mim esse flow brasileiro Matendo a PR. Pega, cê não consegue nada, mano. Tá entendendo como eu tô te quebrando? Você tenta fazer esse improvisado, Só que você não consegue, meu mano. Entre o Brian com beat trap, cê não tá no caminho. Ele fala de parede. Nessa fita cê sabe que a suma. No final das contas, mano, cê sabe que você não vai arrumar porra nenhuma. No final das contas, como eu disse, cê não arruma porra nenhuma. Já que é parede, meu tú tá rimando no trap. Hoje eu quebro a sua coluna. Ei, cê quer quebrar minha coluna, só que eu percebi que a que cê não compara. Uai, eu vou te dar putline, você é feio, eu vou arrumar sua cara. Mano, cê não vai conseguir nada, tá entendendo como é que não vai ficar? Mano, você tá em cima do muro, tá na hora de você ficar ou parar? Já que é parede, meu truta, cê sabe que cê fica aqui na minha espice. Parede tem viga, meu truta, eu vou te matar e só vai ser minha maior vigarice. Cê não entende, rapá, sabe que agora eu vou te impressionar. Sabe que raciocínio na mente, meu truta, agora na sua eu vou botar. Ei, é vigarice, mano, só que cê tá entendendo nessa disciplina. Fique vigarista, pega o pombo, não, pega o pombo, é menor você pegar sua boa rima. E aí, tá entendendo como eu tô quebrando você aqui nessa batalha? Ui, você fala que cê é vigarista, você é Zeca Uruguinho, pica pau e umas canalha. Sabe que eu vou fazendo freestyle, meu truta, com certeza rimando comigo você se fudeu. Já que eu sou de gay vigarista, truta, cê sabe que eu vou acelerar, mas me furo seu pneu. Cê não entende, meu mano, sabe que no final das contas cê sabe que agora você tá de prosa. No final das contas você é todo fofinho, não toque em mim, a Penela é picharmosa. Não é Penela, picharmosa, o que você fala, você é fraco na moral. Eu sou menor lá do Rio de Janeiro, Felipe, que me escosta porque eu tô na moral. Bravo demais, meu irmão. Pra mim você é sequela, como cê fala que fura pneu, cê não pega eu descer na ladeira de magrela. Ei, 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 ei. Quer ver o Matuê, só que agora ele não veio. Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio. Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa. Vão mandando com o pessoal, falando umas merda, mandando as dancinhas sem graça. Uau, olha só, malucão. Vou falar pra você. Falar nada com nada, nada com nada, é sem proceder. Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Falar nada com nada, o tio vai levando improvisado. Que eu saí pro programa do Fostão, pra dançarina, é do outro lado. Olha que agora é bacana. Então você se acostuma. Aprendi a rimar no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. Que eu saí pro programa do Fostão, pra dançarina, é do outro lado. Que eu saí pro canal. 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 Vai, vai. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Ah, mano, que que é isso, bro, ó, tá chateado, né? Ó, esse cara chateado, mano, o Jay é louco que te matou Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Mano, você segue, se você não sabe a dança, então jingue Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing Trash, mano, eu peguei na enreda, essa aqui você perdeu Cocô, chupa, bailarina, você ruim no trap, eu louco, meu Se tá maluco, segue, mano, tá me convê que eu vou te quebrar Bota fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar Eu sou Refel, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui os trocadilhos e vou dizer que eu sei, manda aí me improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada Eu sou Refel, rima o pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada Dr. Dream, mano, ó, aí, Dr. Dream, peça que eu te matei Eu sou Dr. Dream, eu tenho essência, lá tá NWA Segura, quando cê sabe que eu já te passei Cê toma coco se cê senta, vindo, é nível A Cê senta que cê quebra, mano, agora eu tô no free Sua tortura é uma piada, você me matou de rir Otário, cê senta, só que não vai te seguir Por isso que eu chego aqui pra te matar do free Cê fala que cê vem com o pé na porta, seu sequela J.A. é gangueiragem, ele pula pela janela Tu pega, cê tá me dançando, cê sabe isso Eu passo a tempo em cima e eu mando seu compromisso É pra eu sou Dr. Dream, na moral Eu faço Hip Hop com a alma e caixo qualquer instrumental Então cê sabe, mano, que aqui você não pare Encaixando no instrumental e minha espante na sua cara Tu pega, eu quero ver se cê aguenta isso Só pra te mostrar que Boom Bap também tem compromisso Tem que pegar minha levada, mano, a que cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beat trap Ele logo queria quebrar caixa Cê tá com medo, mano, só que não adianta Agora você não é bom moço Você queria quebrar a caixa Encaixando na base, eu quebro seu pescoço Pega, mano, você vai tomar na cara Uh, tá lidando, quer o subnível Cê queria derrubar a caixa Pra ver se você consegue achar seu nível Mano, cê sabe que o J.A. te matando no free Ei, só pra quem tem flow O que esse cara tá fazendo aqui? Uh, você vai ter que tomar essa levada Cara, sabe como é que eu faço nesse freestyle E você não pegou nada Mano, você vai ter que tomar agora Já pegou essa improvisada É beat trap, você se fudeu Então toma rajada de trap na cara Ele, mano, uh, ei Oh, 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 oh Ei, mano, uh, é matar ele, mano Deixa que eu mato Porque sabe que eu tô na pista É matar ele, mas calma, família Eu sou assassino, frio e calculista Eu tenho que matar, eu te mato Ei, mano, você não se liga Claro que você faz o que eu não sei fazer Mano, é desencaixar a batida Mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia Salvador, primeira capital do Brasil Bravo demais, mano Eu nem preciso de muito pra te matar, mano Cê sabe como é Eu tô quebrando você Porque nesse freestyle pra mim Você paga de zé Mano, olha só que você fala Esse bagulho, mano Você é que só brisa Beat que encaixa com a caixa Não encaixa minha cara Porque eu nasci com esquiva Eu tô te quebrando agora Você pensa só que cê não consegue Mano, você sabe que cê tem marola Mano, no beat trap Você é aluno Cê não sabe que cê tá de marola Porra, me chama de professor Porque cê é beat trap E eu sou sua escola Então, rapaziada Acho que foi a reação das batalhas do Jalux Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal Eu sou o HD Tamo junto, é nóis, falou